O Deus Seja o bem maior É nos momentos de comunhão Na vida constante de oração Que um mar de paz pode crescer Em graça e poder O que Deus uniu Diante do altar O pecado, viu Não deve separar Que Deus abençoe a comunhão No lar, na família de cada irmão E o mundo enfim será melhor Mas cheio de amor O Deus que a vida tão linda fez Deseja que o lar seja bem feliz Onde enfim um grande amor Seja o bem maior É nos momentos de comunhão Na vida constante de oração Que um lar de paz pode crescer Em graça e poder O que Deus uniu Diante do altar O pecado, viu Não deve separar O que Deus uniu Diante do altar O pecado, viu Não deve separar Não deve separar Que Deus abençoe a comunhão No lar, na família de cada irmão E o mundo enfim será melhor E o mundo enfim será melhor Mas cheio de amor E o mundo enfim será melhor Mas cheio de amor Não deve separar Não deve separar E aí